Aô, modão! Vitor Fernandes! É nóis, hein? Já tive ela em minhas mãos E perdi, só vim te alertar isso aqui Tudo que eu não fiz, faz aí por ela Onde que eu errei, por favor não erra Considera ela, considera ela Faz ela feliz, não menti pra ela Ama de verdade, até os defeitos dela Considera ela, considera ela Não seja o próximo a molhar a tela Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Cliquei no arroba que ela me marcou Foi num privado sentimento, digitou Meu brother, cê não tem noção Da responsa do seu coração E eu já tive ela em minhas mãos E perdi, só vim te alertar isso aqui Tudo que eu não fiz, faz aí por ela Onde que eu errei, por favor não erra Considera ela, considera ela Faz ela feliz, não menti pra ela Ama de verdade, até os defeitos dela Considera ela, considera ela Não seja o próximo a molhar a tela Não seja o próximo a molhar a tela Não seja o próximo a molhar a tela